Então gente, nós estamos aqui na Casa Pedro Aqui você encontra muitos produtos Que é muito bom para alimentação Aqui tem a tahine, que é muito boa A tahine é fantástica Tudo muito organizadinho Chás Nós temos as azeitonas Que vocês podem ver também E esse pão aqui Que é o pão que eu falo Amina, olha que maravilha Custa R$19,90 E tem vários sabores É um pão de geladeira Ele não leva farinha De trigo, né Ele é muito bom nesse sentido E mantendo a geladeira Uma beleza Aqui nós temos também Você encontra muita coisa Semente, chás Enfim, né Toda essa parte Geleias É muito bom Muito bom Cachau é muito bom, né E esse óleo aqui, gente É um óleo excelente Para se cozinhar É o óleo mais saudável É o óleo do coco Ele é maravilhoso E uma coisa também muito interessante É esse vinagre aqui Que é o vinagre orgânico de maçã Uma colherzinha disso antes das refeições É esse vinagre, tá gente Que é o bom Então é isso Vale a pena Vocês cuidarem da saúde E aqui vocês encontram muita coisa E também, lógico Lá em Copacabana vocês encontram no Herborista Muita coisa Castanha 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 é muito bom Né Vocês tem aqui, ó Essa castanha aqui Ela é muito boa também Tudo bem, querido? Vale a pena É isso Valeu, gente Obrigado